Um menino de 15 anos fazer o que eu faço, que é jogar, o que eu mais gosto de fazer é jogar e conseguir um reconhecimento, uma renda em cima disso, para mim já é impressionante e o que mais vale para mim é o reconhecimento mesmo. Cada vez mais eles ganham destaque no mundo.